Divulgava Eu tava, mano, eu não se importa com reconhecimento Ai que eu quero entrar num time Vai entrar num time? Vai ganhar salário? Não vai? Não tem nem pra que você tá fazendo lá Tá ligado? Não tem nem o que você tá fazendo Ah, Deca, mas a gente precisa pagar campeonato Manda um DM pra mim que eu pago esse campeonato pra vocês 30 conto pra ganhar 100 real, véi Ô, pelo amor de Deus, cara, vocês não merecem isso não Tem campeonato toda semana Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Você tá maluco, irmão Para, pelo amor de Deus, cara Ô, vocês tão jogando por 30 conto, mano Se valorizem Se valorizem, abre a cabeça, pensa grande Olha pro teu pai, olha pra tua mãe lavando uma louça ali E fala assim, pô, mano Eu posso ganhar muita grana e pagar um Entendeu? Uma pessoa pra trabalhar aqui em casa Pra deixar minha mãe mais tranquila Que minha mãe já trabalhou demais Meu pai correndo pra cima e pra baixo na cidade Vou comprar um carro melhor pro meu pai Ô, meu pai tá no Ceará, irmão Meu pai tá no Ceará Entendeu? E aí